Tanta essa música agora do fundo do seu coração Prefazemos esse momento em especial pra todos vocês Abraça quem tiver na tua casa agora e canta pra ela Eu não consigo ir além do teu olhar Só de onde eu já tenho que imaginar A riqueza que existe dentro de você Ouro eu consigo só admirar Mas te olhando a Deus eu posso adorar Sua alma é um bem que nunca envelhecerá A marca de Jesus quis aderir em você A marca de Jesus O que você fez não deixou de fazer Não mudou o início, Deus escolheu você Sua raridade não está naquilo que você possui O que sabe fazer Isso é um mistério de Deus com você Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Deus é conhecer o seu amor Você é precioso Mais raro que o ouro puro de ofim Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer O ouro eu consigo só admirar Esse momento Agradeça Agradeça a Deus Ao término dessa live Você pode pegar uma bíblia Acredito que todo mundo tem uma bíblia em casa Abra a bíblia Peça pra conversar com Deus Eu tenho certeza que Deus vai conversar com você E aquela palavra vai te fazer muito bem Canta pra Deus Solta a voz de casa Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus é conhecer o seu amor Você é precioso Puro dia ao fim Se você desistir Deus não vai desistir Deus está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Obrigado meu Deus Obrigado por tudo Senhor, Senhor Não estaríamos aqui nesse momento Vamos passar por esse momento difícil? Sim Logo, logo você vai abraçar quem você ama Canta de casa, vai Não, você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus é conhecer o seu amor Você é precioso Puro dia ao fim Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer O que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus é conhecer o seu amor Você é precioso Se você desistir Deus não vai desistir Ele está aqui pra te levantar Se o mundo te fizer Cair Vou cair Tamo junto E temos a próxima live E logo mais divulgaremos a data Live do RM2 Aguardem papai O RM está trazendo A mais nova sensação Uma louca fazendo um macio A novinha descendo no chão Está tudo colorido Só não vale acelera Joga essa zurra pra cima Atenção senhoras e senhores Botem a mão na cabeça Por gentileza Salmo Obrigado.